A CIDADE NO BRASIL 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 PARSEIO A CIDADE NO BRASIL 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 A dança exige cabeça, tem que dar bom coração Mas é preciso controlar sua atenção A sua atenção, a sua atenção A sua atenção, controlar sua atenção A sua atenção, a sua atenção A sua atenção, controlar sua atenção Se você me for na cabeça, é nada pra não pensar Não entre nessa vida pra não abrir desabrisa Se você se cair, você é cabeça no fio Você não entre nessa vista pra não abrir desabrisa Quando toda mulher bonita quer dançar no salão A gente perde a cabeça, confusão Vida, confusão Vida, confusão Vida, confusão Confusão, lá, confusão Vida, confusão Vida, confusão Vida, confusão Confusão, lá, confusão Deixa a porta encostada Que de rabo pra eu vou passar por lá Eu vou seguindo sozinha Pelo mesmo caminho pra te visitar Deixa a bogueira adulta, o coração acesa Punha a cama, gruta mesmo E vamos festojar Não liga a língua do povo Não liga a língua do povo Deixa o povo falar Não liga a língua do povo Não liga a língua do povo Deixa o povo falar Foi numa noite igual a essa Que tu me deixe o teu coração O céu enxata, assim festa Onde era a noite de São João Havia balões do ar Só de baião no salão E no terreiro o teu olhar Que me sentiu o meu coração E no terreiro o teu olhar Que me sentiu o meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão que te cor Como no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão que te cor Como no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Eu quero ver o sol nascer no meu quintal Cheio de luz no domingo matinal Eu quero ver o sol nascer no meu quintal Nas cores da aurora bromear Pra cima, minha junina! Gosto Fale, Zorvoneiro! Quem corre e puxa, quem quer que me alcança Quem me sente, hoje não perde a esperança Depois a tempestade vem a mudança Depois o caos vem a mudança Quem tem um sonho na vida não dança Pra saber você tem que viver Pra ganhar você tem que perder Toda noite escura traz um lindo amanhecer O pior cego é aquele que não quer ver Quem luta faz a hora Quem luta faz a hora Não espera acontecer Eu quero ver o sol nascer no meu quintal Cheio de luz no mundo matinal Eu quero ver o sol nascer no meu quintal Nas cores da aurora bromear Nas cores da aurora bromear Nas cores da aurora bromear A festa aqui contra o seu olhar E o que eu posso dizer é que está muito difícil pra gente Já são dois anos sem fazer São João Sem cultura É um privilégio poder participar do São João Online Do Centro Cultural Banco do Nordeste de Souza Pra gente é um orgulho muito grande E que prazer Que prazer Matar essa saudade Essa vontade de nos vestir Com esses trajes Com as indumentárias Poder matar um pouco da saudade Essa pandemia veio pra dar É um choque de realidade E o que a gente espera disso tudo É que no final A gente possa colher O que vai ficar de bom Que por mais que seja um momento difícil Doloroso Um momento de percas É também um momento de refletir Um momento da gente pensar E que se Deus quiser Para o ano de 2022 Isso tudo vai passar As quadrilhas juninas vão poder retornar A brilhantar os arraiás de nossa cidade Das cidades circunvizinhas E poder fazer o que a gente sabe de melhor Que é dançar a quadrilha Então o que a gente pede é que vocês se cuidem Usem álcool em gel Usem a máscara Se conscientizem Que pra logo ali em 2022 A gente poder voltar à nossa normalidade E vocês puderem Assistir Um dos maiores e melhores São João das suas vidas Porque dizer não das nossas vidas Luta faz a hora Não espera acontecer Tem alguém com saudade de forró aí? Alavanto pra tua Narre e pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Vontade voa e a saudade criaça Vontade voa e a saudade criaça Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Dá-lhe mastruz com leite Ei, ei, ei Mastruz com leite O meu São João, esse ano é diferente Vai ter multidão de gente dançando Pra lá Pra cá Pra cá Pra lá Cada casal vai dançando no seu lar O São João desse ano vai ser virtual Cada casal vai dançando no seu lar São João na internet e numa raia virtual Alavanto pra tua Narre e pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Ei, ei, ei Mastruz com leite Eita, forração Em seus lugares, todo mundo dos seus lares Uma fogueira pelos aros distantes dessa união As bandeirinhas penduradas nessa rede Um sinal que vai subindo, capitando me falando Alavanto pra tua Narre e pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Oi, atenção, matutada Vai começar o arraia virtual com o forró Mastruz com leite Os namorados Usando máscaras No transilí Lavando as mãos Os cumprimentos De cotovelos Com a proteção de São João Alavanto pra tua Alavanto pra tua Narre e pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Ei, ei, ei Nós somos do leite Arrochando nós Bom, falar da Junina Matos Tapaz A Junina no começo, né? O começo foi legal Começou numa brincadeira de criança No ano de 2000 Com quatro crianças Desses quatro formaram quatro casais Em um terreno baldio que só tinha lama E eu deitado em casa Aí essas crianças me chamaram Pra organizar A Junina que nesse tempo nem nome tinha, né? A gente começou a se organizar Começou a brincar com eles Aí deu a ideia da gente comprar um som maior Que foi uma caixa amplificada Pra poder ter aquele Um som mais alto Pra as crianças poderem brincar Eu sei que com quatro casais Com o passar dos dias mesmo Com o passar dos dias O que aconteceu? De quatro casais formou 40 Quarenta pares Uma coisa grandiosa Faltando dez dias por São João E o que aconteceu? Só teve a crescer Do ano de 2000 Até o ano de 2010 A gente registramos A Junina Matos Tapaz Escolheu o nome Qual o nome? Qual seria? A gente sentamos Com a equipe A gente formou uma equipezinha E decidimos Matutos E o segundo nome da paz Por causa da violência urbana Muitas coisas acontecendo no bairro A gente representa um bairro carente Da cidade de Souza E com isso A quadrilha só teve a crescer No ano de 2009 A gente começamos a participar De vários campeonatos Antes também a gente já participou Mas esse já veio Com grande marketing Para a nossa Junina Da estilizada Da tradicional Para a gente estilizada Foi um salto muito grande Para a gente A preocupação maior Seria o que? Condições financeiras Para a gente fazer figurino Figurino para as crianças A gente trabalhava com as crianças E começamos a trabalhar Com os adultos Nesse formamos A Matutinhos da Paz E a Matutos da Paz E fomos Para vários campeonatos A gente vivemos Em várias cidades Da Paraíba João Pessoa Campina Grande Patos Pombal E ganhamos o mundo Só tivemos a crescer Com o passar dos anos Ganhamos vários troféus Vários campeonatos Viagens Muito cansativo Muito preocupante Mas muito satisfatório Para não só Eu acho que não só Para a nossa Junina Mas para todas as Juninas E todas as turmas A galera massa Que participa Na Junina Então Para a gente Mesmo Nosso maior presente De ter participado Até hoje Do começo Da fundação E estar segurando A Matutos da Paz Até hoje Foram as famílias Que foram construídas Ao longo dos anos Ao longo dos anos Eu acho que a gente Fizemos mais de 300 casamentos A gente não É história E todos que participaram Na qualidade Junina e Matutos da Paz Na minha quadrilha Só tem gente que brilha Só tem gente que brilha Na minha quadrilha Na minha quadrilha Só tem gente que brilha Só tem gente que brilha Na minha quadrilha Simbora moçada, segura a pisada, só na sanfonada, só nas arrumada Tem quadrilha, tem festa lá no Arraia, nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar É quebra pra lá, é quebra pra cá, nós vamos ganhar em primeiro lugar Tem marina, tem loira, lindas de laço de pinta, o São João do Nordeste é uma festa bonita Tem amor, tem fogueira e paixão, tem licor, tem baião, tem forró Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor Tem amor, tem fogueira e paixão, tem licor, tem baião, tem forró Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor Na minha quadrilha, só tem gente que brilha Só tem gente que brilha na minha quadrilha Na minha quadrilha, só tem gente que brilha Só tem gente que brilha na minha quadrilha Bom, logo no começo as quadrilhas tudo eram tradicionais Com os passados anos as quadrilhas viram estilizadas O que é o estilizado? Antigamente tinha o chamador O chamador era que coordenava todo o elenco A lavandu, o esquadrilha ele fazia, a narree, o esquadrilha ele fazia No estilo tradicionais, todos os dançarinos dançam de acordo com a música Como o cantor canta, segue passo a passo, aí é o estilizado Ficou aquela coisa de o chamador ter saído A música poderia ser qualquer uma, ele ditava os passos E entrou um animador O animador ele só fica no meio da quadrilha animando, gritando o nome, etc Mas todos os quadrilhas dançam de acordo com a música E aí o que aconteceu? Foi onde alavancou um pouco mais a quadrilha Tornou um pouco meio complicado Mas deu uma riqueza bastante boa a todas as quadrilhas juninas E foi isso que aconteceu Tinha um chamador Eu tive a honra de ganhar vários troféus com o chamador Um dos melhores, graças a Deus E depois veio o animador que também entrei como animar A gente ditar os passos E depois ser um animador que a quadrilha assim Dançava de acordo com as músicas ditas Que o cantor cantava As rimas, cada toque musical Cada batida era seguido de acordo com a música E assim se tornou as tradicionais Que o cantor cantava Amém. E a determinação de conseguir aquele determinado campeonato e às vezes a gente saía, no lugar de primeiro a gente tirava em último, de último tirava em primeiro, mas para isso a gente sempre matei o foco de não querer só troféus e sim participar. Participar para a gente era o maior troféu que a gente quando chegava em Campina Grande, no maior São João do mundo, a gente se orgulhava de estar ali apresentando o nosso trabalho. Quatro, cinco, seis meses antes do São João a gente mostrava esse trabalho maravilhoso. Preocupação com figurino, com roupa, muitos dos nossos dançarinos não tinham condições, a gente se unia, quem tinha um pouco dava e quem não tinha, a gente tinha que dar um jeito de fazer o figurino, ou simples, ou bonito, ou feio, mas o que importava é que aquela criança, aquele jovem estivesse brincando com a gente, para mim era a maior satisfação. Teve um ano, um ano que a gente tem a maior preocupação, é que a gente não tinha condições de fazer 40 roupas, 40, 60 roupas, seria 30 homens e 30 mulheres. Como a gente vai fazer? Então minha irmã começou, nenzinha, começou a confeccionar sapatos velhos, a gente, do figurino do ano passado, a gente trouxemos para o ano seguinte e reformamos. Eu acho que foi um ano que a quadrilha mais brilhou, foi com reciclagem, a gente conseguiu reciclar sapato, chapéus, camisa, fita, qualquer pedacinho, qualquer pedacinho de roupa para a gente era como se fosse um tesouro. E para a gente foi a maior satisfação. Esse é o nosso presente, que Deus me deu, é a nossa Junina Matusse da Paz. O mais importante é não deixar a Junina morrer, sempre viva, sempre viva no coração de todo mundo, porque a gente não usa o glamour, a riqueza, a gente usa a tradição, a tradição Junina, que é se apresentar, seja de que for, o figurino que for, mas não deixar morrer. Dançar com amor, né? Dançar com amor. Dançar com amor, determinação e nunca desistir, porque a gente ama quadrilha. Muitos criticam, muitos olham de cara feia, pelo figurino, porque hoje em dia as quadrilhas são todas ricas em figurinos, mas o que a gente é mais rico é no amor e na dança que a gente tem por a nossa Junina. E a simplicidade. E a simplicidade. E assim somos a Junina Matusse da Paz! Galera linda, é canário do reino, arrastando o pé, ao vivo pra você, se for! Vamos lá, um, dois, três, mancheira, um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois.